A manchete é Bolsonaro na presidência e um dos seus ministros, o da educação, até bem recentemente, era Milton Ribeiro. Aí surgem suspeitas pesadíssimas contra o tal do Milton. O que é que o Bolsonaro tem a dizer? O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Só que isso foi antes. Foi antes do Milton ser preso. O que é que o Bolsonaro tem a dizer agora, depois da prisão? Isso aqui, se tem prisão, é polícia federal. Esse nome é polícia federal, tá agindo. Ele responda pelos afetos. Ficou clara aí a lealdade, a disposição do Bolsonaro de se sacrificar pelos seus? Não? De novo então. Antes do cara ser preso... Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Depois do cara ser preso. Ele responda pelos afetos. Viu aí? Antes e depois. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. Ele responda pelos afetos. Agora vamos tentar entender o contexto desse troço pra ver se fica ainda pior pro Bolsonaro, né? Porque o Milton, o Milton Ribeiro, ex-ministro da educação, foi preso. Por que que esse cara foi preso? Porque ele chamou dois pastores pra decidir que cidade receberia e que cidade não receberia dinheiro do Ministério da Educação. Tá entendendo? Dois pastores de fora do Ministério, que não estão empregados pelo poder público, estão decidindo como é que o dinheiro público vai ser utilizado. Completamente errado, né? E aí? Esses dois pastores, chamados Gilmar e Arilton, estavam cobrando propina. Ou o prefeito pagava uma grana por fora, ou a cidade ficava sem verba pra investir em educação. Coisa seríssima, né? Acontece que a gente tem o próprio Milton, atenção, dando a entender que lá no topo desse esquema, tava quem? Bolsonaro! Então, o Gilmar, porque foi um pedido especial que o presidente da República fez pra mim, sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. De novo, tá conseguindo acompanhar a história aí? Tá conseguindo acompanhar a história? Milton Ribeiro conversa com dois pastores que estão intermediando as verbas e cobrando propina. Aí ele diz, opa, tem que deixar o Gilmar bem à vontade. Bem à vontade pra fazer as negociações dele. Quem mandou foi o Bolsonaro. E que negociações o cara tava fazendo? Tava cobrando propina em ouro. Ó, talvez eu esteja indo longe demais na tentativa de contar essa história. Até porque eu já fiz isso. Eu já contei essa história inteira numa outra edição do plantão que você pode ver se você quiser. A ideia aqui é que a gente possa se concentrar com bastante atenção nas consequências que isso tem pro Bolsonaro e pra campanha dele. A gente já ouviu um trechinho da entrevista que o Bolsonaro tava dando pra rádio Itatiaia na hora que o ministro foi preso, né? Mas bora lá. Cadê a resposta completa dele? Olha só, o que que eu tenho a falar? O nosso governo, nós temos em cada ministério, sistema de compasso. Então você, realmente, se for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é como que são zero o nosso governo. Corrupção zero é sacanagem, né? A essas alturas cai quem quer. O caso do Milton, pelo que eu tô sabendo, é que era a questão que ele tava de... Estaria, né? Com uma conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E houve denúncia que ele teria buscado prefeito, gente dele, pra negociar, pra liberar recursos. Isso é tudo bem que acontece. Nós afastamos ele. Afastou porque ficou politicamente insustentável. E tem mais, viu? Era agente dele, do Milton, que tava roubando? Será que era agente do Milton? Porque, assim, a gente ouviu agora há pouco aí, pedido especial do presidente da república. Isso aqui, se tem prisão, é polícia federal. É sinal que a polícia federal tá agindo. Ele responda pelos atos. E peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem problema, a PF tá agindo, tá investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF. Que isso aí vai replicar em mim, obviamente. Incrível. Pra mim é incrível. A prisão de um ex-ministro do Bolsonaro é a prova de que o Bolsonaro é honesto e não interfere na polícia federal. Incrível. Mas vamos em frente. Vamos em frente, porque ele vai chegar naquela parte lá, mais interessante, em que, ao invés de colocar fogo na cara dele, pra defender o Milton, ele simplesmente joga o aliado fogo. É que eu disse pra você. Eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena secretária, mas de 20 mil cai em comissão. Se alguém faz uma mulher rara, ou vai votar tudo em mim, 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interfiro. Deve ter, deve ter, contra o governo geral da União. Aí sim, o ministério meu, certo? Ajudando na praia ou se dar o cara. Beleza, ninguém pode dizer que a gente não ouviu a resposta do Bolsonaro, não deu espaço aqui pro que ele tinha a dizer. Mas assim, cadê as consequências disso pra campanha dele? No texto, Campanha de Bolsonaro vê prisão de ex-ministro como verdadeiro desastre. É da Bela Megali, é no O Globo. Segundo um dos conselheiros do Bolsonaro, que atua na área eleitoral, a detenção do ministro e de pastores ligados ao mandatário abala o principal pilar do discurso do presidente, o de que não há corrupção em seu governo. O presidente da República e seus principais apoiadores martelam nessa tecla como forma de atacar o ex-presidente Lula, que foi condenado e preso por corrupção. Praticamente todos os processos a que o petista respondia foram anulados, arquivados ou tiveram sentença de absolvição. Mas ele sempre é retratado por bolsonaristas como o presidiário. Com a prisão de Milton Ribeiro, a narrativa fica comprometida, segundo aliados do próprio presidente. Sacou aí? A narrativa da suprema honestidade do Jair Bolsonaro tá comprometida. Caramba, hein? E olha que ele fez um esforço pra se distanciar aí desse escândalo. Tenta lembrar que ele meteu mais um sigilo de 100 anos no encontro com os pastores. Rolou isso, olha lá. Governo diz ao STF que sigilo de 100 anos sobre visita de pastores ao Planalto é medida corriqueira. Sigilo de 100 anos é medida corriqueira. Pô, só se for pra esse governo, né? Mas beleza, se não der pra ficar pagando de paladino da luta contra a corrupção, porque agora tem ex-ministro preso, se não der pra pagar aí de honesto, vai pagar do quê? Ah, sobra o pânico moral pra ele dizer que combate, sabe, né? Aquele esforço pra deixar todo mundo com medo do gay, do esquerdista, do comunista. Pois é, veja você aí o nível do argumento. Veja você o nível do argumento. Tem denúncia séria de corrupção contra o Ministério da Educação, roubo de todo tipo, propina em ouro. O que você imaginar em termos de bandidagem é uma farra, mas pelo menos não tem mais ideologia de gênero. Desconstrução da heteronormatividade. É ensinar pra criancinha na escola que papai e mamãe tá errado. É qualquer duas pessoas. Interessam dois homens e duas mulheres. O que não pode fazer com as crianças? Olha a ideologia de gênero. Eu quero que a minha filha de 11 anos siga a vida normal dela. Se lá na frente ela resolver se juntar com uma mulher, isso é coisa dela, não é coisa minha. Agora se você ensinar na escola isso, aí tá errado. Que a escola é um local que a criança vai e fica recente o professor ou a professora. A grande maioria são boas pessoas, mas uma minoria que o tempo todo quer perder, bagunçar com a família. O que eles veem com isso? O que é uma família desajustada? É uma família cara pro Estado. É uma família problemática. É uma família que não vive feliz. E outra coisa desajustada, quando entra um problema aos outros. Não vou dizer que dois homens não sejam uma família desajustada. Vai cuidar da tua vida. Vai que não imponha isso de forma obrigatória na escola. É só isso. Ideologia de gênero não existe. Essa é a versão do pânico moral bolsonarista pra uma coisa chamada estudos de gênero. Coisa séria, tá? E assim, apesar de não existir a tal da ideologia de gênero, o governo Bolsonaro vai se gabar de ter acabado com ela. Vai contar vantagem. Bolsonaro, o presidente que acabou com a ideologia de gênero e salvou as nossas criancinhas. E essa é a real, hein? Essa é a real. Esse governo, ele é capaz de resolver todos os problemas que o Brasil não tem. Pra continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro.com Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. Tchau. 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 Obrigado.